A chuva desta sexta-feira voltou a causar transtornos para os moradores dessa rua entre os bairros Crespo e São Lázaro na zona sul da capital. Com o córrego transbordando para sair de casa, alguns moradores tiveram que enfrentar a água quase na cintura pela manhã. Como é que está lá na sua casa? Tudo alagado. É para todo esse povo aqui da Magalhães Barato, é o hip-rap para limpar e passar uma pá mecânica ali para poder tirar a areia que está do nível da pista. Difícil foi cruzar a rua alagada em veículos menores. Só mesmo os ônibus conseguiam passar, mas os passageiros eram obrigados a desembarcar na água. Os moradores que ficam praticamente isolados conhecem bem o problema que piorou após o igarapé ter sido soterrado. Esse morador conta que a situação é agravada com o lixo no hip-rap. E aí o povo é que sofre, né? O pessoal se arrisca, já caiu o carro aí dentro de buraco e tudo, porque fica uma situação precária, né? O rapaz aqui da esquina que tem o comércio aí várias vezes a geladeira dele, frise, tudo queima, fica tudo alagado. Os moradores do local aguardam uma definição do programa social e ambiental Dois Igarapés de Manaus, o Prozamin. Qualquer chuva que der aí, alaga rapidinho. Não precisa de chuva forte. A Defesa Civil já veio aqui, o que eles dizem? A Defesa Civil vem, eles verificam que está alagado e não dá para fazer nada, é só esperar. A Defesa Civil de Manaus registrou várias ocorrências. Entre elas, o desabamento de uma casa no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte, localizada em uma área de risco. O proprietário dormia quando foi alertado por vizinhos e, por sorte, ninguém se feriu. Apesar da chuva mais forte, de acordo com os meteorologistas, o volume ainda está abaixo do previsto para esta época do ano.